Bom, esse é um dos temas mais polêmicos, delicados e difíceis da escritura. Se o cristão deve consumir bebida alcoólica ou não, mesmo que seja com moderação, em pequenas quantidades. Bom, primeiro devemos ir para as escrituras e ver o que elas dizem a esse respeito. Fica claro que a embriaguez é terminantemente proibida, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Você vê vários textos de provérbios categorizando como pecado a embriaguez. Provérbios, por exemplo, 23, 31 diz, Não olhes para o vinho quando este se mostra vermelho. Diz também, Ai daqueles que se demoram no vinho, que se demoram muito tempo no vinho. No Novo Testamento nós temos Gálatas capítulo 5, dizendo que a embriaguez é uma obra da carne, é pecado. Romanos 13, 13. E o versículo clássico de Efésios 5, 18, dizendo, Não o embriaguez com o vinho que há dissolução, porque o embriagar vai levar a dissolução, a devassidão. Então, nesse sentido, é proibido a embriaguez, ela não cabe ao cristão em botar os seus sentimentos e assim perder seus reflexos, sua razão, protagonizando cenas escandalosas e atos pecaminosos. Mas um outro dilema que surge é que há muitos cristãos entre nós, principalmente os aqui da Igreja Brasileira, que veem uma dificuldade em ingerir álcool mesmo em pequenas quantidades. Nós temos uma classe que consome com moderação e outra que não consome de maneira nenhuma. Mas o que a Bíblia diz quanto apenas o consumo moderado? Nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos que na cultura judaica o consumo do vinho, o consumo da bebida alcoólica, era normal, era comum. Nós vamos também para o Novo Testamento e nós vemos também que o vinho era utilizado em muitas ocasiões e até em rituais religiosos. E temos vários textos no Antigo Testamento mostrando o consumo do vinho e também no Novo Testamento. Então, parece que a Bíblia não é um livro abstemo. Ela não proíbe o consumo de bebidas alcoólicas com moderação, apenas a embriaguez. Mas isso vale para os nossos tempos, para os nossos dias. Seria correto, então, apenas não se embriagar e usar a bebida com moderação? As palavras mais usadas para vinho é oinos e em. Tanto alguns léxicos quanto dicionários hebraicos traduzem essas palavras como bebida misturada, vinho misturado, mostrando assim que essas bebidas das épocas antigas tinham baixíssimo teor alcoólico, entre 2% e 4%, porque a maioria dos vinhos consumidos eram fervidos primeiro ou alguns vinhos eram misturados com água. Então, o vinho fervido, obviamente, evaporava grande parte do álcool, deixando ele com o teor alcoólico muito baixo. E o vinho misturado com água, a mesma coisa. Ele era diluído, fazendo com que o teor alcoólico diminuísse bastante. De modo que alguém, para se embriagar, ele teria que tomar grandes quantidades. Sim, havia embriaguez. A bebida era alcoólica, de fato, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas o teor alcoólico era muito baixo. Por isso que o ai vai para aquele que se demorava muito tempo no vinho. Ou seja, para ficar bêbado, ele tinha que se demorar a beber em grande quantidade. Isso, dessa forma, mostrando dessa forma que a bebida que eles consumiam na época de Jesus não é a mesma bebida que nós consumimos. Na época ainda não havia sido criada a bebida destilada. Foi mil, mil e duzentos anos depois de Cristo que se cria a destilaria, onde as bebidas alcoólicas vão passar por uma mudança drástica. E aquilo que era 2 a 4% do vinho diluído, 2 a 4% do teu alcoólico, e nas fermentações, o máximo que podia atingir é 14%, com a bebida destilada, nós chegamos a 40% de teu alcoólico, por exemplo, nos uísques, e algumas bebidas, chega até 70% de teu alcoólico. Mostrando que não é a mesma bebida que nós consumimos. Desse modo, as bebidas alcoólicas consumidas hoje, com esse altíssimo teor, uma pequena quantidade pode fazer com que haja alguma alteração, pode embotar os nossos sentidos e levar à embriaguez. De modo que parece que um copo ou dois de cerveja já é suficiente para você ser pego no bafômetro. Então, a relação com bebidas que têm um altíssimo teor alcoólico dessa forma, nos dias de hoje, se torna perigosa, porque qual é o limite de cada um entre o apreciar com moderação e a embriaguez, visto que se tratam de bebidas riquíssimas em álcool? Então, você começa a ter uma relação muito arriscada com esse tipo de bebidas. Ficou claro que a Bíblia não proíbe a ingestão de bebida alcoólica, apenas a embriaguez, mas eu gostaria de colocar alguns pontos e dar um conselho defendendo a abstenção total de bebida alcoólica. É apenas um conselho que eu quero dar e mostrar as razões por que eu acho que o cristão não deveria se envolver com a bebida alcoólica em nenhuma medida. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de considerar. É que nós, na nossa nação, vivemos em um contexto de uma igreja majoritariamente abstemia, que vê a relação com a bebida alcoólica algo pecaminoso. E Paulo vai dizer para que eu respeite a consciência do irmão mais fraco. E se eu fizer qualquer coisa que escandalize a consciência do meu irmão, eu estou pecando e levando ele ao pecado. Paulo fala isso no contexto de comer carne sacrificada a ídolo. Ele diz que por causa do meu irmão, nunca mais eu comerei carne. Então, nesse sentido, a ingestão de bebida alcoólica por parte de alguns irmãos pode levar esses irmãos a escandalizarem. E, nesse sentido, seria melhor, então, se abster do que levar a mente, a consciência do irmão a se escandalizar. Outro ponto que eu quero colocar aqui é o pecado de associação. Nós vivemos em uma cultura, isso praticamente mundial, mas principalmente brasileira, em que a bebida está relacionada a coisas ruins. A devassidão, a traição e adultério, a acidentes automobilísticos, a brigas e crimes como de homicídio. As indústrias brasileiras, por exemplo, sempre associam as propagandas de bebida alcoólica com sensualidade, nudez, com pornografia, com tudo que é devasso. Então, a bebida está associada a isso. Eu, por exemplo, vim da Itália recentemente e lá a bebida, culturalmente, ela está associada a outra coisa. Você vai em qualquer casa de família, em um almoço, você vai ter a salada, a carne, as massas e uma taça de vinho que é como se fizesse parte da dieta, é consumida ali como um alimento. No Brasil não é assim. Ninguém consome bebida como parte da dieta. É nos botecos, é nos happy hours. É a bebida sempre ligada a toda essa devassidão. Portanto, isso faz com que o cristão não deva se associar com um tipo de elemento ligado a toda sorte de devassidão. Quarto ponto. Hoje, essas indústrias e essas vinícolas, por exemplo, produzem sucos de uvas naturais de altíssima qualidade, que tem todos os benefícios, os sabores, nutrientes, tudo aquilo que pode nos favorecer tanto no sabor, no prazer, quanto na saúde. Portanto, não há necessidade de eu acrescentar algo nisso. Farmacologicamente, cientificamente, é provado que o álcool não traz nem benefício para o nosso corpo e para o nosso organismo. Pelo contrário, ele traz malefícios. Outros dois fatores que eu gostaria de colocar, defendendo a abstenção total do álcool, é a quantidade de pessoas que nós recebemos em nossas igrejas, vítimas do alcoolismo, que foram escravas das bebidas alcoólicas durante anos e décadas e que agora estão com muito custo conseguindo se libertar mediante altas cifras em dinheiros gastos, tratamentos em clínicas e ajuda pastoral com oração, discipulado e aconselhamento. E agora estão se convertendo, vindo à fé e à igreja e talvez terão muita dificuldade de lidar com isso. Então, para proteger essa quantidade enorme de dissidentes ou de viciados no álcool que estão chegando e se libertando, eu também aconselharia a abstenção total. E o outro caso que eu disse é dessa quantidade também de irmãos que estão vindo de outras denominações, vindo de outras culturas, contextos pentecostais ou neopentecostais, que dentro dessas denominações nunca ingeriram bebida alcoólica e agora talvez não saibam lidar com essa liberdade. Muitos, de fato, não sabem lidar e acabam fazendo o uso inadequado da bebida alcoólica, acabam ultrapassando a sua liberdade, a sua permissão para a ingestão moderada. Nesse sentido, eu queria aconselhar os irmãos. Novamente, é um conselho meu que eu dou a você. Eu respeito os irmãos, os pastores amigos meus que têm uma posição diferente, têm respaldo bíblico para isso. São exemplos na sociedade, são exemplos de homens, pastores e pregadores, mas eu prefiro dar esse conselho levando em conta o nosso contexto cultural e os tempos difíceis, urgentes, os quais nós vivemos. Deus nos chama para lucidez, para sobriedade e para não vivermos em teias perigosas de tentação. Por fim, que isso fique a encargo da consciência de cada um, levando em conta tudo que foi falado, levando em conta os registros tanto do Antigo quanto do Novo Testamento e levando em conta o bom senso. Eu não preciso de um versículo específico proibindo uma prática necessariamente para que eu entenda ela como proibida. Eu levo em conta também o bom senso, eu levo em conta as mudanças culturais, sociais, industriais. Tudo isso deve ser considerado para se proibir alguma coisa. Então, levando em conta toda essa evolução histórica, social, cultural e industrial, eu entendo que hoje na nossa cultura, a cultura brasileira, seria melhor se os cristãos se abstivessem, ficassem longe de qualquer tipo e qualquer quantidade de bebida alcoólica. Esse é meu conselho, faça bom uso dele. Deus abençoe. Um grande abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.